Crescer juntos continua a ser a filosofia do banco que nos últimos três anos centrou-se pelos particulares e empresas. Com a indústria transformadora, agricultura, pecuária e pesca a liderarem os ramos que mais financiamentos receberam. Somos de facto o banco mais que tem crescido no crédito das particulares e empresas nos últimos anos. Sempre foi a nossa estratégia e penso que vamos continuar com esta estratégia no futuro. O setor primário continua a ser o centro das atenções. A agricultura está no top. O presidente da Comissão Executiva do BIC garante que as potencialidades do país estimulam a essa virada que o setor da agricultura apresenta. Angola tem potencial muito grande de crescimento a nível do setor agrícola. A população tem crescido quase ao ritmo de um milhão de pessoas por ano. As pessoas têm que comer. Neste momento a maioria das terras aráveis estão já num grau de exploração muito alto. Nós aqui não, portanto a tendência vai ser de crescimento. A agricultura é o futuro. Não tínhamos dúvidas disso. Nós se queremos de facto gastar menos divisas a importar e vamos ser obrigados a gastar menos divisas a importar, só vamos continuar totalmente dependentes de toda a comida que vem de fora, temos que urgentemente começar a produzir a nossa própria comida. No quadro dos planos do Executivo, o Banco BIC já foi sondado por vários agentes econômicos sobre a cedência de crédito no quadro dos planos que visam estimular o aumento da produção de grãos e levar a pecuária e a pesca. Eu acho que o Estado está fazendo um esforço grande em criar mecanismos que permitam haver investimento nas várias áreas de negócios para que haja produção nacional e que haja uma diversificação em economia que permita haver menos esforço da parte do Estado em conter a inflação, porque havendo mais produção local a inflação vai ser menor, há menos pressão sobre a moeda. Ao longo dos 12 meses de 2022, apenas 3 dezenas de pedidos de crédito chegaram ao BIC por via do aviso 10 do Banco Nacional de Angola, um número aquém do esperado, como garante o Presidente da Comissão Executiva do Banco. Dos 30 projetos aprovámos 24, mas posso dizer que o valor desses projetos ronda cerca de 53, 54 bis, 54 mil milhões de coisas. Portanto, as coisas estão a acontecer, mas 30 projetos dos quais aprovámos 24 é pouco. Hugo Telles afirma o interesse do BIC em continuar a apoiar a economia com cedência de crédito aos agentes económicos, independentemente da sua dimensão. Recordar que no quadro do aviso 10 do BNA, os bancos comerciais concedem crédito com taxa de juros entre 7 a 10%. E aí . . Obrigado.